Hoje em dia, quem é que não tem uma dívida, não é mesmo? Mas esse nem é o problema. O grande e principal problema se chama inadimplência, que atinge milhares de brasileiros. Mas este cenário tem melhorado em Rondônia. Pelo menos é o que aponta novos dados do mapa da inadimplência e negociação de dívidas da Serasa. Cara, inadimplência é um fator de diversos, não só indicadores econômicos, como o desemprego, como também a alta da inflação, mas também a inadimplência, algo que a gente sempre olha pouco, a gente sempre olha para os indicadores econômicos, são as questões comportamentais voltadas para a inadimplência. Então a educação financeira, por exemplo, é sempre um fator que impacta bastante. O autoconsumo, muitas vezes por impulso, a Serasa fez recentemente uma pesquisa que mostra que muitos brasileiros acabam consumindo por impulso. Só que a educação financeira é o ponto crucial aqui para a gente falar. Ainda, por mais que as pessoas busquem cada vez mais saber sobre a educação financeira, ainda são poucas as pessoas que realmente fazem um planejamento financeiro. Então a gente fala que a dívida, infelizmente, ela é democrática. Independentemente da sua renda, da sua classe social, você pode estar endividado desde que não tenha uma educação financeira boa e um bom planejamento financeiro. A questão da inadimplência, ela acontece porque as pessoas, muitas vezes, têm um orçamento doméstico, que é a de vender a renda do trabalho ou de outras rendas, e acabam perdendo o controle das contas. Então isso faz com que aumente a inadimplência. Isso faz com que as pessoas acabem ficando mais endividadas ainda porque tem taxa de juros que ocorre quando você acaba não pagando as dívidas. Então vira uma bola de neve para as famílias a questão da inadimplência. E ainda segundo dados da Serasa, a nível de Brasil, o cartão de crédito é o maior vilão dos consumidores. Já em Rondônia, são os utilities, as famosas contas básicas como energia e água, que têm causado pesadelos. Racionalmente, olhando para o Brasil, o principal segmento das dívidas, onde está concentrado o maior volume de dívidas, são com cartões de crédito. Inevitavelmente, cartão de crédito ainda é uma ferramenta importante para o brasileiro. A gente sabe da importância do cartão de crédito porque as pessoas ainda utilizam o cartão como uma extensão da renda mensal. Mas isso é muito perigoso se não tiver um planejamento. Então nós não podemos demonizar o cartão de crédito. Nós precisamos entender para que ele é útil. Então se for para fazer uma compra maior, fazer uma compra planejada, que você está já planejando, gastar aquele dinheiro, fazer o pagamento mensal da fatura do cartão de crédito, ele é sim importante e relevante. Mas se for para fazer algo descontrolado, a fatura uma hora vai chegar. Então é importante ter esse planejamento para usar bem o cartão de crédito. Quando a gente olha para a Rondônia, especificamente, as principais dívidas dos consumidores são com utilities, que são as contas básicas. Então com água e energia, principalmente. O que também nos chama bastante atenção, porque são as contas prioritárias, que as pessoas têm que pagar em primeiro lugar, porque são contas básicas, como o nome já diz. Bom, isso decora muito das pessoas que têm baixa renda. Nesse caso, então, qualquer crise econômica que nós temos acaba gerando desemprego e atinge essas pessoas. Então elas tinham uma renda e de repente ficam sem nenhum tipo de renda. E com isso, então, as contas acumulam. Elas geralmente tentam pagar essas contas que são básicas e que são essenciais, né? Energia elétrica, água, né? Mas infelizmente, dado a crise econômica, quando as pessoas ficam desempregadas, elas acabam também tendo esse tipo de dívida. E cuidado com o cartão de crédito, né? É, o cartão de crédito é muito bom, né? Ele é muito útil, né? Mas é preciso saber como utilizá-lo, né? Evitar compras muito grandes e sem planejamento que acabam levando ao estouro do cartão de crédito. Ainda segundo o mapa, pelo segundo mês seguido, Rondônia apresentou redução no número de inadimplentes. O cadastro de negativação apontou que o Estado teve cerca de 200 mil nomes a menos em agosto, se comparado com o resto do país. Segui TV Tchau, tchau, tchau.